Música 22 de abril, o sol começa a se agitar e a gente vai começar o Boa Noite, Jajá, aqui na Praça da República. As assinaturas já começaram, tá vendo? Porque quem quer entregar a Previdência na mão dos piores bancos do mundo? Só os malucos que seguem a Globo, né? Os malucos que seguem a Globo acham que é uma boa entregar o futuro na mão do banco. O banco é tão bonzinho, o banco sempre ajudou ele quando ele precisou, né? O banco nunca cobrou nada dele para o serviço minúsculo. Bom, tá começando, ó. Então, a panfretagem e as assinaturas. E a gente tem um objetivo, o nosso objetivo é mostrar que existe uma maneira de sair dessa situação, né? que o fascismo não precisa imperar. O fascismo não precisa imperar. A Moniquinha tá aqui, ó. O canto ali, o Fernando, o Maete, o pessoal aqui. A Moniquinha tá aqui, ó. É real, é real. Banco nunca vai ser bonzinho, gente. Nunca. Podem ver, não para de chegar gente, né? Não para. A pessoa que tá montando aqui, ó. Eu trouxe mais, eu trouxe 50. Mas tem muita gente na praça, tá vendo? Não é... É comum. É uma assinatura atrás da outra, porque ninguém, em sã consciência, que é entregar o futuro do país na mão dos bancos, né, cara? Os bancos, pode ter lucro pra caramba, mas bons dias nunca foram, velho. Eles têm lucro justamente porque eles não pensam em ninguém. O povo vai tirar o Lula da visão, Sérgio Moro, o juiz pronunciando, sua justiça seletiva não mexia porque o sol não é assinado. Bozava com muita hipotresia, tem casa própria e auxílio moradia. Sérgio Moro, você teve tanta pressa pra prender o nosso Lula com o Lula fazer a festa. Não se muda na boata o povão, o povo atirar o Lula da prisão. Não se muda na boata o povão, o povo atirar o Lula da prisão. O povo vai cantar, é Lula livre, em todo canto vamos lá. É Lula livre que meu povo vai cantar. Agora chega de tanta enganação, o Bolsonaro não governa mais. Leva o Brasil pra destruição, por isso quero Lula sempre na prisão. O povo já sabe, Lula é inocente, Lula livre, Lula livre é o clamor de toda gente. Lula livre que meu povo vai cantar. Lula livre que meu povo vai cantar. Mais gente chegando vacinada, né? Lula livre que meu povo vai cantar. A gente sabe, política não precisa ser feita com ódio não. Política tem que ser feita com amor. Amor é esse povo, cara. Sabe, todo mundo faz parte do povo, cara. Você também. A não ser que você seja um bilionário, né? Aí você não é povo, né, cara? Aí você anda de avião, de helicóptero e vê a formiga lá no chão. A gente é Lula livre em todo canto, vamos lá. É Lula livre que meu povo vai cantar. É Lula livre em todo canto, vamos lá. É Lula livre que meu povo vai cantar. A reforma da previdência. Não mentira, o povo vai cantar. Muito tempo, tempo, tempo. E com salário máximo vai morrer de trabalho. É Lula livre em todo canto, vamos lá. É Lula livre que meu povo vai cantar. É Lula livre que meu povo vai cantar. É Lula livre que meu povo vai cantar. Agora chega de canto e com conversão. Não, deixa, deixa. O Bolsonaro não correu a paz. Leva o Brasil pra destruição. Por isso quero Lula, sempre na prisão. O povo já sabe, Lula inocente, Lula livre. É Lula livre que meu povo vai cantar. É Lula livre que meu povo vai cantar. É Lula livre em toda canto, vamos lá. É Lula livre que meu povo vai cantar. Está redorada na previdência. É uma entidade, pode ganhar muito tempo. Não onto canto, tem queузar. E com salário baixo vai morrer de trabalho. Baixa o assinato, compra a reforma da Previdência, faça o seu, não precisa nem você colocar o Lula livre. Bota lá o seu abastecinado, tá bom? Você não tem coragem. Lula livre! Lula livre! E continua, tá vendo? É assim que faz, tá vendo? Continua. Quem quiser participar da festa não tem faixinha, tem conversa, tem música e tem expressão. Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre! O que é isso? 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 Estou soprando tanto por te ver a sua Cara, eu te garanto se vinha pra você vai passando no gnil, cara Viu? Vai sair mais assinatura Olha ali, mais ali, mais aqui Tá vendo? E algumas pessoas já assinaram, então elas falam, ó Eu tô com vocês, mas eu já assinei Porque a gente não tem essa de ficar duplicando assinatura não, viu? Oi, oi, oi Olha ali, eu tô assimates Tintei Meuta 老師 Tintei Que pratica Tintei Que pes South Tintei E aqui é cheio de gente. Tá vendo? Aí gente pra tudo quanto é lado, cara. Entendeu? Não funciona. Quanto mais gente tiver aqui pra convencer as pessoas, melhor vai ser, viu? E é tranquilo, tá? Praça da República, de frente com o metrô, tá vendo? Só pegar a saída certa, que é a saída sete de abril, dentro da Praça da República, né? A saída da sete de abril ali, tá vendo? Seria só atravessar o farol, mas é mais fácil sair aqui, né? Mais uma assinatura, vocês estão vendo aí? Mais uma assinatura. A Japa tá indo embora, tá vendo? Ali ó, mais uma assinatura, tá vendo? Mais uma assinatura. Mais uma assinatura. Mais uma assinatura. É assim, cara. Mas se você explica a real, meu, o pessoal fala, eu não concordo com isso. Eu não concordo. Não tem como concordar, né? Aqui também... Ó, ali também, tá vendo? Tem mais uma assinatura ali, ó? A gente tá fazendo alguma assinatura, né? Talvez ele saia mais uma assinatura, saindo ali. Mais uma assinatura ali, ó. Mais uma assinatura. Eu fiz o teste ali. Mais uma assinatura ali. E uma, tá vendo, né? Aqui também, tá vendo? Tá saindo mais duas aqui, ó. Tá vendo? Mais ostinatura, velho, tá vendo? Ó, aqui pintou mais duas. Ah, meu, vem pra rua, cara. Você vai se divertir bastante, cara, te garanto. Ó, percebeu, né? É aquele lábio, ó. Chama o pessoal, pessoal, olha. Pessoal. Alô, alô, pronto. Alô, alô. Boa noite, Praça da República. Boa noite. Acho que tem que abaixar um pouquinho. Então, pra ser, mas é que tá muito alto, né? Ah, é. Então agora você desligou. Boa noite. Boa noite, Praça da República. Boa noite. Nós somos o comitê dos coletivos pela democracia por Lula livre. Somos vários coletivos e comitês da cidade de São Paulo, que a segunda-feira se reúne aqui na Praça da República pra realizar o nosso Boa Noite, Presidente Lula. Por favor, quem quiser se juntar conosco, é só vir que nós vamos começar. Vamos começar? São 13 Boa Noites. Podemos começar, gente? Então vamos lá. Lula vai ser tão alto, vai ser tão potente, que o nosso presidente Lula, que é inocente, não tem provas, não tem crime. Lula livre, Lula livre. Lula é inocente, vai nos escutar, porque ele está injustamente preso lá em Curitiba, nós em São Paulo. Mas o nosso Boa Noite vai ser tão potente, tão alto, que Lula vai nos escutar. Vamos lá? 13 vezes Boa Noite. Vamos lá? 3, 2, 1. Boa noite, Presidente Lula! 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 Olê, 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 olê! Não tem provas, não tem crime! Lula livre, não tem provas, não tem crime Lula livre, Lula livre Lula, guerreiro do povo brasileiro Lula, guerreiro do povo brasileiro Lula livre já Lula livre já Lula livre já O Brasil precisa de paz O Brasil, o povo brasileiro Quer Lula livre já Lula livre já Soltou o Lula, porra Soltou o Lula Eu quero barbundinho livre Valeu, né, gente? Semana que vem, ó É só pra colar aqui, tá? Semana que vem, cola aqui E aí vocês vão ver o que é bom Como é lindo isso E você vai sentir que Existe esperança pra gente Podemos começar, companheiros? Podemos começar, todo mundo? Vamos lá? Arthur Pequeno grande guerreiro Escuta Escuta o que vamos dizer A promessa do seu avô Nossa promessa vai ser Vamos pra rua gritar Lula, nosso presidente Até que ele tenha nas mãos O diploma de inocente Lula Vou tirar você daí E levar pra outro lugar Onde o povo te espera Doido pra te abraçar Tem maluco, tem profeta Contador, caçom e atriz Tem padeiro e carpinteiro Lavadeira, peão e aprendiz Tem pastor e macum Tem pastor e macumbeiro Até domador de leão Quem viajou o mundo inteiro Quem nunca pisou no chão Tem muito músico até Orquestra inteira no palco Até aquele trompetista Que tocou lá no planalto Arthur Pequeno grande guerreiro Escuta Escuta o que vamos dizer A promessa do seu avô Nossa promessa vai ser Vamos pra rua gritar Lula, nosso presidente Até que ele tenha nas mãos O diploma de inocente Vai ter gente tão feliz Quando viu o barbudo passar Vai ter festa na matriz Até o padre vai dançar Lula, eu vou tirar você daí De carroça ou avião Nas costas de um jumento Nas garras de um avião Vai ter nova caravana Norte, sul, leste e oeste Florestas, campinas, savanas Litoral, sertão e agreste O povo não cansa de dizer Sem você não há opção De sua inocência A gente não abre mão Em todo lado uma voz Tem até passarinho a cantar Lula livre, lula livre Livre e solto pra voar Arthur, pequeno grande guerreiro Escuta o que vamos dizer A promessa do seu avô Nossa promessa vai ser Vamos pra rua gritar Lula, nosso presidente Até que ele tenha nas mãos O diploma de inocente Lula livre, lula livre já Lula livre, lula livre Lula livre, lula livre Não tem prova, não tem crime Lula livre, lula livre Lula guerreiro do povo brasileiro, Lula livre já!